Um texto de Vanderlei da Silva, voz e interpretação Nando Pinheiro Você tem que ir Eu quero te fazer uma pergunta Quantos anos você tem? Muito bem Então me diga, agora, quantos anos já viveu? É isso mesmo, não está errada a pergunta não Ter certa idade não significa que viveu esse mesmo tempo Pode ser que apenas sobreviveu Tem muita gente por aí nessa situação Plantado Sentado no trono de um apartamento com a boca escancarada cheia de dente Esperando a morte chegar Esse coitado tem idade Mas não viveu ainda Você tem que entender que a vida é bem mais do que isso Você não pode apenas estar sendo levado para a banda que o vento der Você precisa ir Precisa ser o dono do seu caminho Dono da sua direção Pode ser difícil às vezes Mas tudo que é fácil demais Valor nunca traz Não tem nenhuma lâmpada maravilhosa perdida por aí Não E se alguém lhe oferecer uma Tome cuidado Cuidado com um gênio Que pode sair de dentro dela O único gênio bonzinho Era aquele do Aladim E isso era só história Você sabe E já ficou há muito tempo perdido no tempo Não se engane esperando por mágicas que não existem O gênio das suas realizações Tem que ser Você Só quem pode fazer acontecer na sua vida é você Tem muita gente por aí apenas passando pela vida Porque se contentou em sobreviver somente Mas a vida é bem mais do que isso A vida é viver A vida é crer É prosperar Você tem uma missão Tem uma responsabilidade Se acredita em Deus Então é responsável perante Ele E você não foi criado apenas para passar por aqui Não tem o sustento da existência apenas para vegetar Como uma planta qualquer Na verdade a planta apenas vegeta Porque essa é a missão dela E ela cumpre muito bem Não é possível que você queira perder para uma planta que apenas vegeta Você é muito mais A sua missão é viver A sua missão é crescer Produzir Prosperar Fazer a vida valer a pena Agora Se você não acredita em Deus Ainda é responsável perante a sua família Perante a sociedade Quer queira Quer não Você faz parte de um todo Você não é uma ilha Pessoas e coisas dependem de você E você depende de pessoas e coisas Então se mexa Caminhe Você tem que ir Com dificuldade e tudo Você tem condições de vencer qualquer coisa que se interpõe em seu caminho Você foi feito para isso Foi preparado para isso Sobreviver é muito pouco Você tem que viver E crescer E ir além Sua missão na vida não é apenas sobreviver Mas prosperar Motive-se com os vídeos que estão aparecendo na sua tela Comente abaixo qual a sua maior motivação e deixe o like no vídeo O poder está nas suas mãos agora Confira nosso treinamento Metamorfose em 21 dias Disponível também na descrição do vídeo O que é a família ou não é apenas brasileira Você tem que viver Você tem que viver